Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje, trazendo para vocês duas classes de Main & War Uma para o modo multijogador e outra para o modo Battle Royale E ambas as classes foram testadas, vocês vão ver ainda nesse vídeo Outra coisa também, a Main & War sofreu algumas melhorias No controle de recuo, na forma geral, na sua dispersão de balas ao mirar E também na reação de acerto A Main & War que tem o histórico de ser uma arma não tão boa para controlar o recuo Uma arma bruta, só que agora com essas mudanças Deu para perceber que realmente ela se encontra bem melhor para controlar o recuo Primeiro, do modo multijogador A classe de Main & War que eu utilizei na gameplay que vocês vão assistir É essa classe aqui Lembrando, a Main & War não é uma arma para você ruxar Não é uma arma de ruxador, não tem como Por quê? Ela tem uma cadência baixa Ok? Então, dependendo do que você vai fazer, do modo de jogo Não é bom, tá? Você, por exemplo, fazer OBJ Essas funções que exigem uma arma mais ligeira, mais rápida, com mais cadência, tá bom? Mas se você for jogar no mata-mata Ou fazer uma outra função no dominação, zona de conflito Muito boa, tá? Essa é a classe que eu montei Cano leve, curto MP Coronha leve, YKM Coloquei também o laser tático AWC Carregador Carregador aqui estendido 35 munições E também apoiadora Striker Tá bom? Essa é a classe do modo multijogador E lá no Battle Royale Que também, vocês vão ver na gameplay Eu montei essa classe aqui, ó Já no Battle Royale É uma classe bem diferente Olha só Coloquei o atirador Eu foquei para combate de média de longa distância Mais estabilidade Mira laser clássica Coronha leve, YKM Porque eu prezo muito Velocidade de movimento Da mira Porque tem play que Ele se movimenta muito Você tem que acompanhar ele Nos disparos Se você botar uma travada dura Já era, não vai acertar A empurradura Ranger E também a munição aí 35 projete Tá bom? Então essa ficou a minha classe Para o modo Battle Royale E essa arma tem um dano, meu amigo Quando o sprayzão encaixa Meu padrinho Não tem pra ninguém Ela bota no chão Ela derruba Tá bom? Então Vamos para o teste Primeiro vocês vão assistir a gameplay Do modo multijogador E depois Do modo Battle Royale Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não se esqueça de deixar o likezão Para fortalecer o M2Games E vambora pra gameplay Valeu Falou Bora pessoal Vamos testar A Main of War Essa arma aqui é uma arma poderosa Agora Ela tá bem melhor de se controlar Antigamente Lá no início do jogo Ela era uma arma Bem difícil de controlar Uma arma bruta Sabe? Aqueles Cavalo Selvagem, né? Vamos ver Hardpointzinho Caiu aqui no Acenda Mano Já vou fazer aqui, ó O âncora neles, mano Âncora neles Tem que dar uma planqueada aqui Vou dar um flunk aqui, hein É o flunk aqui, padre Nossa, mano Nossa Bruta, tá? Bruta Bruta Ai, cara Puts, mano Foi avançar demais Caraca, velho Ela tá muito diferente, galera A questão de controlar o recuo dela Olha isso Ah, mentira Ah, mentira 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 Tá de sacanagem, jovem Mano Mano, que arma bruta do caramba, velho Nossa, mano Pra fazer âncora, velho Putz Ah, não pegou o fogo Ah, que ódio, velho Ah, mano Aquele cara pegou O outro não pegou É pra lá, teammate Aê Boa Nossa senhora Ah, veio costa Caraca, esse respawnzinho aqui é doidão, hein Vem cara de dois lados Pra defender que ela é complicada Mas vambora Vambora que tá progredindo Nunca achei uma playzinha Ainda aquela insana Mas deu pra ter uma noçãozinha Que a bichinha é cabulosa, velho Aí, ó, encaixei Vou te caçar, fi Valeu? Tem que fazer o ponto, mano Porque meu time Não tá conseguindo segurar o ponto Bora, mano Vambora Vamos ficar lá Bora Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa demais, boa demais Caraca Caraca Mas errei o tiro ali, mano Não é pra ter errado Tava no regiglit, miserável Vou morrer Vou morrer Cara de cima Tem que tirar o cara de cima Time, não peço mais Só tira o cara de cima Só tira o cara de cima Só tira o cara de cima Só tira o banco de cima Só olha o banco de cima Tá perdidinho o carrinho, velho Ah, velho Desce, vó, tu vai? Ah, velho Nossa, mano, que eu saí dali Bora, filhão Que isso, filhão Tá no ponto também Tá com medo? O cara tá com medo de entrar no ponto Caralho, tá de fora Parado Quem entra Tá com medo de morrer, pô Matei Ele é espertão Ele só quer matar só Alá, alá Ele entra não Ele entra no ponto não Ha, ha Gassadão Ele entra no ponto não Hardpoint lost Hardpoint lost Hardpoint is ours Objective almost complete Keep it up Hardpoint contested Hossos have the hardpoint Hardpoint contested Hossos have captured the hardpoint Hardpoint lost Come on proportions complete Hardpoint lost Hardpoint lost Hardpoint lost Hardpoint lost Hardpoint lost Elot enters partido Super liner Hardpoint lost Boa. Aí sim, moleque. Mano, jogar é modo objetivo. Você tem que fazer objetivo. Com aleatório, mano. É doideira, mano. É doideira. Eu tenho que fazer múltiplas funções, mano. Eu não tenho essa função específica. O que faz dâmpora, a gente faz o BJ, faz o Slayer. Meu irmão, não tem essa, mano. Tu faz tudo nesse trem aqui. Quem é o Mino-O? Não é nada pra ruxar. Mino-O não é nada pra ruxar. Não é nada pra você ir pra cima dos caras. Eu tive que ir pra cima. Aí não dá, mano. Se eu tentar fazer um BJ ali de Mino-O, é a loucura. Mas a função que ela é designada de âncora, mano do céu. Vocês viram que a bicha deleta. Deleta demais. Agora vamos testar ela no modo Battle Royale. Já volta. Bora, pessoal. Pessoal, peguei aqui a Mino-O. Tô de carona aqui com o brother. E só bora, mano. Vamos testar aqui no modo Battle Royale. Tô jogando Warfare. Esse modo é muito bom para testar armas. Eu curto bastante porque é bem rápido. Você consegue pegar a sua arma e testar. A partida dura bastante tempo. Então é legal. O único rico é dar uma travada, né? Dependendo do seu dispositivo, ele exige muito do aparelho. Pô, esse rolazão é o contrário aí, padrinho. Entra onde o carro? Tá me levando pra onde? Vai caçar o mano aí. Pegar um dropzinho. O único ruim dá uma não, ó. É a cadência dentro. Ô, doidão. Regração. Boa. O cara usou regração, mas o cara desapareceu, peço. Tem um snip aí. Ó. Tá bruto aqui, hein? O que tem pano ali aqui? Nada, zerada. Limpar a caixa. Tem um sniper aqui. Ah, é o meu amigo. Entra aqui na frente. Ó. Ali, ó. Ô, tô papando meio aqui eu toda, caramba. Ai, misericórdia. Uma coisa que eu já percebi. Tá muito melhor de controlar o recuo dessa arma, né? Minha ó, famosa arma difícil de controlar, né? O histórico dela. Olha agora. Aí, tá em choque, hein? Meu padrinho. Falando nisso, eu vou pegar esse carro que eu vou lá no drop amarelo. Amarelo? Não, eu vi o drop amarelo, meu Deus do céu. Isso é verde, pô. Pô, é, meu Deus do céu. Vamos lá naquela meiúca lá, ó. Lá que é o salseiro, eu consigo testar melhor a arma, né? Eu consegui se achar um carregador estendido. Ia ficar um mel na chupeta. Tá lá no pé do morro aquele drop. Vou pegar ele lá, ó. Pegaram já. Os caras são sagazes, tá? E o inimigo que pegou? Ah, meu irmão. A gente pega quente já, hein? Esse aqui, ó. Já tá aqui. Ou não, desceu. Desceu. Nossa, mano. Tô falando pra tu? Ué? Não entendi. Cadê tu, federal? O cara já deu alerta já, né? O cara sumiu dali. E... 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 Nossa senhora. Ah, médico, médico, médico. Nossa senhora. Uma coisa que pega é a cadência, mas se pegar, meu amigo. Quando encaixa é sucesso. Se pegar o feeling dela de controlar, conseguiu acertar o desprezão. Nossa, mano. É, caixa. Subindo aqui, filho. Subindo aqui, vai subir aqui, ó. Tá paradinho o teammate ali, tá como? Na Disney. Moé não, o cara tá subindo aqui, hein, fiote. Deletante. Deletante. Tô falando pra vocês. Bichinha é bruta. Dependendo de como você joga, a arma aqui é uma... Uma belezura. Eu não sei. Um belezura. Um belezura. Um belezura. Um belezura. Um belezura. Olha aí! Bora que tá encaixando agora A play aí, põe Porém, senhor Última costa Aqui, ó Ó Morreu já Nossa, quando dropou um Dropou morrendo já, filho Objective almost complete Keep it up Hey, question Hey Ai, ai Não peguei ainda Mas tá muito melhor De controlar o recuo Muito melhor Muito melhor Que isso, cara Tá muito melhor Super, super Super, super, mega melhor Que coisa linda, cara Meu amigo Tá muito bom de controlar o recuo, cara Não tô de sacanagem Tô querendo inventar moda não, galera Porque tá mesmo Melhorou muito o recuo dela Quem já jogou aí Quem conhece Sabe que a Main on Wall É difícil demais Controlar o recuo Agora tá muito Mais fácil De você conseguir O único problema dela É a cadência Mas Se Pegar É aquela Paulada, mano Aquela Pedrada Então, dando altíssimo Beleza Então é isso Se curtiram o vídeo Não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Para o M2Games Até a próxima E fui, falou Muito obrigado Até a próxima